Rapaziada, todo mês, todo mês, cara, eu tento ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu sou um cara que eu recebo muita, muita mensagem de pessoa pedindo ajuda, pra diversas coisas diferentes. Eu priorizo aquele tipo de coisa que, na minha opinião, deve ser priorizado. Quando alguém pede dinheiro pra um remédio, quando alguém pede dinheiro, sei lá, pra pagar um aluguel, um tratamento. O cara vem pedir PC Gamer, por exemplo, eu nem respondo. Mas, com não tanta frequência, eu também costumo ajudar pessoas aqui na internet. E é isso que eu faço hoje, isso que eu vivo hoje, eu faço há, mano, mais de 6 anos. Começou a dar certo de 2018 pra frente. Antes, eu tava aqui, ó, ralando. E eu sou um cara que trabalha muito, e é isso que eu priorizo. Outro tipo de mensagem que eu recebo demais é de pessoas pedindo ajuda pra crescer na Twitch, pra crescer no YouTube. Aí eu vou lá ver o canal do cara, um vídeo por mês. Um vídeo de qualquer coisa, assim, o cara não buscou fazer uma edição um pouco mais trabalhada, tá ligado? Se ele faz live, faz quando quer. Esse tipo de gente eu não ajudo porque eu priorizo o trabalho, mano, a frequência. Por quê? Porque eu cresci trabalhando anos e anos e anos sem ganhar nada. Mano, mesmo assim, eu tava ali, eu tava no sonho, uma hora deu certo. E, pô, tem um cara que eu admiro demais. Um cara que eu conheci na época do Minecraft. A gente não era amigo na época, a gente também não era inimigo. Tipo assim, só não se falava. Sabe aquele cara que é amigo do seu amigo, que você troca ideia, às vezes, assim, quando se encontra, mas nem tem um zap? Então. Tem um cara que eu conheço há muito tempo, que é um nerdzito. Eu o conheci lá em 2015, na época que eu, o Vírus, Niggle, João Caetano, o Sr. Pedro, ele, todo mundo gravava Minecraft junto, o Polex também. Só que, tipo assim, ele era mais amigo do Polex, do Sr. Pedro, eu era mais amigo do João Caetano, dos Niggles, do Vírus. Desde então, isso foi em 2015. De lá pra cá, eu nunca ouvi falar nele mais, nem sabia o que ele tava fazendo. Eu voltei a falar com ele esses dias, né, e foi agora que comecei a ter um contato mais direto com ele. Por conta do CSGO, ele joga CSGO, joga muito, é level 20, global, o cara é forte. E, mano, ele faz live todos os dias, literalmente todos os dias. Se eu não tô enganado, acho que é das 11 da manhã, às 11 da noite, ou das 15 à meia-noite. Mano, ele é esforçado demais. Ele é pequeno, ele é um extremo pequeno. Ele não ganha, ele não consegue viver disso ainda. Claro, o nerdz não tem skins, ele joga muito bem CSGO. O cara é global, o cara é level 20. O cara jogou a Copa do Nordeste, o bicho é brabo. Ele não tem skins. Eu, às vezes, empresto umas skins, o Polex, outras. E qual que é a parada hoje? Eu vou montar um kit de facluva pra ele e vou entregar. Ele não sabe de nada. Eu quero ver a reação dele. Vai ser muito da hora. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Com o Cupom Dog, você ganha 40% de bônus. No mês passado, eu sorteei 5 M9 Dopplers. Pra quem utilizou o Cupom Dog, e eu prometo que nesse mês, o sorteio será ainda melhor. O melhor, rapaziada, é que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros e participar de sorteios. Tudo por um site, cachorro1337.net. Aqui no site, você tem acesso rápido a todos os sites parceiros para utilizar o meu cupom. E logo abaixo, link direto para participar de todos os sorteios. Cachorro1337.net, link na descrição. Eu tô aqui no Incene, eu vou pegar aqui esses itens. Vamos ver, mais ou menos, aqui, que kit que eu vou montar pra ele. Não vai ser o kit, mas eu vou tentar fazer algo legalzinho, algo interessante. Guys, gosto muito dessa carâmite Ultraviolet. Eu acho ela fenomenal. Então, 312 dólares. Vamos colocar aí já na lista. 312 dólares. E Luvinha, a Imperial Play. São duas skins assim que não são tão caras e combina, tá ligado? No total, eu vou precisar aí de mais ou menos 600 dólares. E eu tenho 358. Eu tenho 3 skins, cada uma custa 118 dólares. Primeiro eu vou trocar. Vai a minha dica aqui pra quem vai jogar no Incene. Divide os itens aí por pelo menos 10. Então aqui daria, tipo, itens de 38 dólares. 10 itens de 38 dólares. Segue essa dica, rapaziada. É muito importante pra você chegar no lucro, né? Pra você não perder dinheiro. E é a calca que eu tenho pra passar além, né? Óbvio. Uso o meu cupom. Se é a primeira vez no site, cupom que eu tinha no 367. Se é a segunda vez ou mais, cupom DOG. O primeiro depósito é 100% de bônus. Dobra o que você depositar. O segundo depósito, ou mais, ele dá 30% de bônus. Aí vai com o cupom DOG. E esse mês eu tô sorteando uma Bayonetta Marble Fade e uma M9 Marble Fade. Então assim, tá muito forte o sorteio. Tá muito forte, né? Vamos lá. Vou colocar aqui 37 dólares. A última vez que deu um número acima de 5, né? Um número laranja. Depois deu verde. Agora deu um número maior. Eu acho que agora um 4. Se eu tento colocar todos esses itens, mas ó, uma vez que deu um 1, depois deu 20. Se eu coloco isso e dá 20, se dá 10, tá bom demais. Tá muito bom. Já pensou que eu consigo um 20? Isso me irrita! Agora subiu, acreditando talvez na estabilidade. Eu vou tentar. Caraca, mano. Caraca, eu tô com muita azar. Eu vou tentar de novo, foda-se. Hoje eu percebi que não tem estudo nenhum. Hoje é resenha. Ai. Mano, a gente já tá muito ferrado. A gente já perdeu mais de 100 dólares. Vou colocar mais uma grana aqui. Pra conseguir isso daqui, a gente tem que acertar um número alto, mano. Obviamente, na cagada, a gente tem que tentar acertar um número alto. Esse daqui, mano, com certeza, na minha opinião absoluta, passa de 10. Então eu vou deixar subir bem. E se chegar em 10, pelo menos eu acho que a carambit a gente já consegue garantir pro cara. Tá ligado? Ó, 7, 8, 290, 300 e pouco. Eu vou retirar pra garantir. Beleza. 9.10. Eu só fiz 37 dólares e ganhar 341. Só isso. Nada demais. Ah, USP eu guarda. USP eu nem brinco mais. Eu acho que dá um laranja duplo agora. Ou seja, mais uma vez um número acima de 5. Vamos tentar? A gente conseguiu um lucro muito forte agora. A gente tem uma gordurinha aí pra arriscar, pra gastar. Se sem gordura a gente já arriscou, com gordura a gente arrisca o dobro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 3, 5 eu fecho, mano. 5 eu fecho a conta, tá ligado? 5 já é muito, muito bom. Aí ó. Putz grila, cara. Já vamos garantir o item aqui. Já vamos garantir o item e deixar essa roleta estabilizar. Eu vou garantir aqui a carambit ultravioleta. E aí, agora a gente precisa da luvinha. No total, nós temos 160 dólares. Eu acho que é o dobro disso. Se eu jogo e acerto um 5.0, eu acho que a gente já consegue. Que dá uns 150 dólares, mas aqueles itens que a gente já tem picadinho... Putz. Tá uso. Vai, vou tentar. 3 itens. 86 dólares. Swap. Vou trocar por um item de 86 dólares aqui, ó. Pode. Olha, colocamos a Guts. 1.90. A gente clica, tiramos. Ok. 187. Aí, agora, mano... Se a gente pega esse estilete... Mano, você nem se faz ponto zero. Você acerta no 1.7. 1.6. Tá ótimo. Já tá gote. Partiu. Sem enrolação. Vamos lá, rapaziada. 300. Eu preciso de... Mano, eu sei que é 300 e pouco. Não chega a 400, não. Então, ó. A gente retira agora e já se garante, fio. A gente tira agora. Já se garante. Vou fazer aqui a troca agora, ó. Deu mais do que a gente precisava, pra ser sincero. Deu muito mais do que a gente precisava, mano. Nerd, eu sei que o presente é pra você, pai. Mas, vou tirar um pedaço desse bolo. Na real, galera. Eu juntei aqui as duas pra pegar a carambit field tested. Luvinha field tested. E a carambit better scare. Mas pra quem vai reclamar aí que a carambit é better scare, é uma carambit, irmão. É uma carambit. Só retirar da carambit. E a luvinha. Um item. Já chegou até nós. Carambola. Veio bonita, mas não veio ruim, não. Chegou. Luveta também, mano. Ou a luvinha. Essa luvinha testada em campo. Ela é muito ruim. Aqui os itens. Chegaram. Luva de motorista. Ah, essa luva tá muito gote. Essa luva tá muito gote. E essa carambit, mano. Essa parte roxa da carambit. Com essa luva. Vou mostrar. E o roxo da carambit tá intacto, mano. Tá intacto. É isso, rapaziada. Tá aqui, ó. Mano, não. Não tem como falar que esse kit não tá gote. O bagulho agora é o seguinte. Esperar sete dias, porque eu não quero anunciar sem poder entregar. Ó, programa desse vídeo é dia 18 do 6. É daqui sete dias. Oito, na real, né? São oito dias. Não são sete. A Steam são oito. São oito dias. E aí a gente envia esse kitão pra ele. Nesse tempo eu vou ficar, mano. Eu vou jogar com esse kit na cara dele. Vou ficar mostrando e pá. E, mano, ele não vai acreditar. Eu tenho certeza que ele não vai acreditar. Eu tenho certeza absoluta. Até daqui oito dias. Rapaziada. Já se passaram os dias. Mais cedo eu entreguei. Não vou dar spoiler, porque eu não sei qual coisa é essa aí. Mas, enfim. Eu já fiz uma boa ação hoje. Vou aqui na live do Nerd. O cara tá reagindo a menes. Muito engraçados, por sinal. Meu pai amado. Deixa eu chamar ele aqui pro Discord já. Vai Discord aí. Pra colocar umas ideias. O servidor... Cadê qual? Do canal. Alô? Alô? E aí? Tchau, o bagulho tá engraçado, hein? Esses vídeos aí. É droga. A gente tá vendo os vídeos de droga. Isso foi o Luquinhas que pediu por isso. Isso é? Luquinhas que mandou? Foi o pior que... Não, o Luquinhas da minha live aqui. Ô, Luquinhas. Vídeo engraçado, hein, mano? A gente tá quase morrendo aí de dor de barriga. O cara tá... O Nerd, cuidado aí pra não passar mal. Que o bagulho tá... Mas o Nerd, agora sério, falando a real. Mano, dei uma semana. Central, Central, dei uma semana. Pra você escolher aí, caramba, Butterfly. Até agora, nada. Não deu resposta. Foi, não foi. Não deu resposta, não. Só fiquei enrolando. Quer passar a mão nas skins aí, tio? Não, pô. Pensei que tu ia pedir elas. Porra, cê é louco. Então, acabei de pedir, mano. Se puder aceitar aí. Porque, pô, deu uma semana pra você, viado. Cê é louco, mano. Ô, mas é sério, Nerd. Cê não acha que, mano, tipo... Pô, cê faz live de CS, pá, level 20. Mano, investe umas skins aí. E, pai... Tem que investir, né, velho? Vai ficar bonitinho, mano. Cê não tem vontade, não? Tenho, tenho, pô. Mas eu ainda tô pagando a minha faca, pô. Pagando a sua faca? Que faca? A Boi. A Boi. Ainda tô pagando ela. Quantas tu pagou na Boi? É Night. É Night. Night. Boi Night. Eu paguei... Paguei 600, se não me engano. Ué, mas parcelar? Dá pra parcelar? Aham. Foi pela... Pela sua loja parceira. Ah. Com o cupom do dog. Vou falar que não é uma faquinha. É uma faquinha muito good, pai. Mas é aquilo, né, mano? Mas é. Mas pelo menos é uma faquinha, né, velho? Já dá pra fazer um conteúdozinho. É, né, porque eu acho que é bom, tá ligado? Você ter uma skin, porque chega de ficar pedindo emprestado, né? Toda hora dos outros, assim, né, velho? É, né, velho? A pessoa fica sem graça, né, cara? Mano, cê não decidiu mesmo, né? Karambit ou Butterfly, né? Tipo, eu jogava bem com a Butterfly, o porra, então é Butterfly. Aí daqui a pouco eu jogava mal com a Butterfly. Aí eu jogava bem com a Karambit. Mano, posso ser 100% sincero? Por quê? Óbvio que, né, eu tô falando assim do tempo que eu joguei, pai. Do tempo que eu joguei. Mas do tempo que eu joguei, eu, com você, desde quando eu te emprestei, cê só fazia a bosta com a Butterfly, que com a Karambit cê tava sempre muito liso. Eu tava liseta com a Karambit, né, velho? Eu diria que você, mano, é um Karambit guy. Tá ligado? Um menino de Karambit, tá ligado? Mas... Mano, ó, falando sério. Já que você é indeciso, já que cê tentou me escamar, achando que ia esquecer das skins, tá ligado? É, isso. Eu falei assim, eu falei assim, mano, eu vou ter que escolher por ele, tá ligado? E aí, mano, eu tive uma ideia sensacional, pai. Que ia me dar nenhuma. Que ia te dar porra nenhuma. É, zoeira. Cê é louco. Não, mas aí eu tive uma ideia, mano, sensacional, tá ligado? Que é, mano, tipo assim, te fazer algo melhor, tá ligado? Te fazer algo melhor, não emprestado, tá ligado? É, tava te zoando aí, tava tirando uma onda com você. Você manja da zoeira, hein? Mas isso daqui que eu vou falar agora, mano... Você tá me deixando mal, cara. Eu, mano, recebo pedido todo dia, tá ligado? Ah, meu sonho é ter isso, meu sonho é ter aquilo, meu sonho é ter par e tal, tá ligado? E óbvio que quando eu vou, porra, ajudar alguém, eu não tô nem aí pra pessoa que tá pedindo um PC Gamer, eu não tô nem aí pra pessoa que tá pedindo uma skin. Eu ajudo aquelas pessoas que pedem, tipo, coisas... Pedem ajuda pra coisas importantes, né? Um tratamento, esses bagulhos assim. Em contramão, eu valorizo muito o trabalho e eu sempre falo pras pessoas, mano, trabalha. A pessoa fala assim, mano, meu sonho é ser extremer, meu sonho é ser youtuber. Eu falo, velho, arranjo emprego. Por quê? Porque você tendo emprego, você vai conseguir fazer o seu trampo, tá ligado? Sem pressão de familiar, sem pressão de conta pra pagar. Porque às vezes, tipo, o cara fala, ah, eu vou vender tudo e vou ficar um mês pra tentar ser extremer. Mano, às vezes você ia precisar de cinco meses, tá ligado? É muita aventura, é muita aventura. O que você trabalha? Você trabalha com TI, né? Eu trabalho com TI, mas como tá em home office, né? Aí, tipo, a gente trabalha, pelo menos eu, trabalho com manutenção de computador, manutenção de sistema, manutenção de headset, tá ligado? Eu abro o headset, conserto ele. Ah, fisicamente? Fisicamente também. Mas como tá em home office, a gente tá fazendo mais agora de manutenção de sistema, né? O nerd faz aquilo, mano, que eu sempre aconselho, tá ligado? Ele tem, ele organizou a rotina dele de maneira que ele possa fazer a live, pelo menos durante a semana eu vejo o cara fazendo live todos, todos, todos os dias. E não faz duas, três horas, não. Pelo menos, sei lá, no mínimo quanto que você faz, né? De umas sete? No mínimo seis. No mínimo seis, tá ligado? É. Porque eu vejo muita gente sonhando, mas não fazendo por merecer, tá ligado? Não canso de receber mensagem, tipo, mano, ah, divulgar minha live. Aí eu vou ver a live do cara, duas vezes na semana. Porra, pelo amor de... É, jogando uma hora por live. E eu, mano, falo com muitas pessoas que trabalham e que se organizam, tipo, pra, tá ligado? Correr, porque eu fiz isso por muito tempo, tá ligado? Eu fui receber, sei lá, meus primeiros mil reais de internet, depois de três, quatro anos fazendo um bagulho, literalmente de graça. Enfim, rapaziada, pra servir como exemplo pra todo mundo, tá ligado? E, mano, pra parabenizar o Nerd, Nerd, preparei um presentinho especial aí pra você, tá ligado? Olha aí na live, mostra o assistinho aceitando, a rapaziada vai ver. É um bagulho, mano, diferenciado. Já que você não decidiu, né? Eu emprestei lá, caramba, tinha que botar e falar assim, eu decidi por você. Acho que ficou mais legal, mano. Acho que ficou mais legal, pai. E aí, o que você acha? Caralho. Esse kit aí tá, mano, tá o fino do bino, tá? Tá lindo, velho. Esse kit aí tá o fino do bino, papai. É o fino do bino, é o fino do bino, é o fino do bino. Puta que pariu, viado. Pô, o pior que eu tava falando hoje mais cedo, viado, que a Cecília falou comigo, tá ligado? A Cecília falou que tinha dado uma luva pro Alex. Dei, o cara nunca teve uma luva. Eu entendi o cara falando que nunca tinha uma luva, mano. Aí eu tava falando com a Cecília, na verdade, eu tava falando na live. O viado é foda, velho. O que o Rian faz pela gente, velho. O que o Rian faz pela gente, não tem, tá ligado? Não tem nada que pague no mundo, não, velho. Nem por ele dar presente, tá ligado? Nem por ele dar presente, mas é pela moral que ele dá, pela força, tá ligado? Qualquer momento que a gente chegar pra trocar uma ideia, ele troca ideia. A foda é foda, né? Tá melhor. E porra, tu sempre que pode, tá ligado? Tá ajudando a gente, incentivando. E aí foi quando eu falei que não é nem por tá incentivando com skin, com esse bagulho. Que não é nem o valor, tá ligado? Não é nem o valor em dinheiro, é o valor emocional. A motivada, né, mano? E eu escolhi o especial, Nerd, porque, mano, eu senti que essa luva com essa faca combina muito bem. Essa faca tem um bagulho roxinho ali, mano, que com a luva fica muito gode, velho. Sim, sim, velho. Fica muito gode, mano. Olha isso, rapaziada. E, rapaziada, quem tá na live do Nerd, ó, eu vou postar esse vídeo. Quando eu postar, quero ver geral que tá aí comentando. Eu tava lá. Eu estava lá. Eu estava lá e presenciei. Hashtag eu tava lá. Hashtag eu tava lá. Parabéns, Nerd. E é isso aí, rapaziada. Já fica o recado, foca em, foca em, foca em no trampo. Faz o seguinte, mano. Comenta aí o seu nick na Twitch ou no YouTube. Coloca tipo, ah, se for YouTube, é YT dois pontos e o nome. Se for Twitch, põe em TT dois pontos e enfim. Se você quiser colocar também quanto tem que você trampo, o que você faz, qual o seu objetivo, vai ser legal, porque, obviamente, não vai dar pra ler todos, mas com um textinho, tá ligado? Eu consigo selecionar alguns. E quem sabe eu não brote aí pra te ajudar qualquer dia. Mano, se inscreva no canal. Passe aqui todos os dias às 14h e 19h. E, mano, se inscreva lá no canal da Twitch do Nerd. O cara é muito focado. O cara sempre tá fazendo live. Vamos dar aquela força pra ele. Vamos dar uma chance pro mano. Lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14h e outro às 19h. E se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao acesso e conhece o canal perfeito pra você, se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Calcão 337. Fá. 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 Tchau.